Eu não sei se a senhora já sabe, mas... eu descobri que eu sou filha biológica da Lilian e do Moisés aqui da mercearia. Ah, eu sei. Sim, senhora. Eu vim pra... A senhora veio aqui pra falar com o Guilherme? Não, não, eu não vim procurar o Guilherme, não. Eu vim falar com a senhora mesmo. Vim pedir desculpas. Todas as vezes que eu chamei a senhora de vira-lata. Eu tô aprendendo muita coisa sobre a vida, dona Dulce. Eu acho que chegou a hora de pedir desculpas. A senhora quer entrar? Eu... descobri que eu sou filha da Lilian e do Moisés. filha de sangue, Gisele, porque... eu sou registrada como filha do prefeito e da primeira-dama. Eu já sabia. Já sabia? É que eu trabalhei na casa do prefeito, quando o prefeito não era prefeito, mas ele era rico, sabe? E foi quando a mãe da senhora, a dona Lilian, ela saiu de lá grávida. É porque as pessoas pensam que empregado é que nem sombra, não vê, não escuta nada, mas eu sabia tudo o que tava acontecendo. Então... a senhora sabia esse tempo todo que eu era pobre? Por que a senhora não revidou quando eu te chamava de vira-lata? Eu não entendo o que a senhora falou. Revidou, deu o troco. Eu te chamava de vira-lata por ser pobre. Mas se a senhora sabia... É... É... É que eu não gostava que a senhora chamava eu de vira-lata. E se eu não gostava... A senhora também não ia gostar. Mas... Nem por vingança? Não entendo. Sabe o que é, dona Lice? É que... As pessoas... Elas não tem que brigar, que xingar, né? Como é que é? Brigar, xingar, dar o troco, né? Como é que é fazer isso? Não tem? Entendeu? Dona Dulce... A senhora aceita as minhas desculpas? Olha... Eu tô descobrindo que a vida é muito diferente do que eu pensava. Eu achava que era feio ser pobre. Não... Não que a pobreza seja uma coisa bonita. Não, sabe o que é? A pobreza, às vezes, ela dói. Quando a gente não tem o que comer, e não tem, assim, cobertor... Aí ela dói, sabe? Porque na casa que eu fui criada, eu sempre tive tudo. Mas mesmo assim, a... A mãe que me criou, a dona Minerva, ela... Ela nunca soube me dar muito amor, sabe? Ela... Ela deu um monte de coisa pra senhora, né? É. Sim. Mas nada do que ela deu... Compensa o amor. Eu acho que eu era só uma... Uma bonequinha. É. Agora, na casa da Lilian, eu tô descobrindo que a casa pode ser pobre... A gente pode ter que fazer alguns sacrifícios, mas... Amor, eu sei que tem de sobra. É muito bom escutar a senhora falar assim. Não. Perdoa. Ai, mas eu me arrependo tanto de ter te amado de vira-lata tanto. Meu Deus. A senhora aceita as minhas desculpas. Perdoa.